É galera, acabei de assistir Bird Box Barcelona e sinceramente eu fico pensando o que deu na cabeça da Netflix pra fazer esse filme. Eu no caso gosto do primeiro filme, foi uma adaptação uau né, mas ao mesmo tempo é um filmezinho legal, divertido, porque todos amam Sandra Bullock e até mesmo quem não gostou do primeiro filme gosta da Sandra Bullock. Assim, na minha cabeça eu acho que basicamente foi uma conversa nesse estilo. O chefe falava assim, nossa o filme foi muito bom hein, precisamos monetizar ainda mais em cima dele. Daí o funcionário fala, o chefe temos uma sequência chamada Mallory, podemos trazer Sandra Bullock de volta. Daí o chefe da Netflix fala, não quero Sandra Bullock porque gastaremos bastante, ela é muito cara. Joga em Barcelona, joga um ator conhecido que vai ser a Sandra Bullock desse filme, aquele Mario Casas que o povo gosta sabe, daquele um contratempo. Mas senhor, qual que vai ser a história desse Bird Box que vai se passar em Barcelona? Ah sei lá, ninguém liga, só traz Mario Casas, o povo gosta dele, vai ter Bird Box no título. É, e nem precisa ter o pássaro dentro da caixinha, simplesmente só faz esse filme acontecer que eu quero dinheiro na minha conta. E assim surgiu o Bird Box Barcelona, baseado em fatos reais tá essa dramatização aqui. Eita filminho sem substância, eita filminho vazio, eita filminho que também me fez passar uma raiva tremenda. Vocês passaram raiva assistindo esse filme? É, já me conta aí nos comentários que eu quero muito saber, porque eu passei raiva e eu queria ter desistido logo no começo pra vocês terem ideia. E não foi nem uma raiva boa, porque quando sabem construir o vilão, a gente olha pro todo e fala Nossa, esse vilão tá sendo bem construído, ou esse anti-horói tá sendo bem construído. Eu vi o personagem do Mario Casas só como vilão, tá? Mas, quando a narrativa é bem construída pra te entregar o propósito daquele acontecimento, do porquê o personagem tá matando as pessoas, a gente até chega a um ponto de tentar entender um pouquinho melhor o que tá se passando na cabeça desse personagem. Mas aqui, o filme constrói tão mal tudo isso, toda a backstory desse vilão, que a gente odeia ele, a gente detesta ele. Quando a gente tem a resolução do porquê ele tá fazendo o que ele tá fazendo, a gente tá cagando. Eu, pelo menos, tô falando por mim, tá? Se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem, até coloca nos comentários. Mas, gente, passei muita raiva, fiquei com ódio desse personagem, e no vídeo de hoje eu não consigo recomendar esse filme pra vocês. Não consigo. Não acho ele de todo ruim, acho ele muito engraçado como uma comédia ele funciona bem. Eu achei mais uma comédia do que um filme de terror, de suspense. Não consigo encarar isso, porque é tanta cena burra, tanto personagem fazendo idiotice, que, pra mim, virou uma comédia. Então eu quero falar sobre Bird Box Barcelona com spoilers. É, vou contar tudo o que acontece no filme, então já fica avisado. Não vou recomendar ele, porque não gostei. Sei que vai ter gente que vai gostar, que vai achar legal, mas isso não é Bird Box de forma alguma. Simplesmente colocaram o título do primeiro filme aqui pra monetizar e jogaram Mario Casas, e não é Bird Box isso. Ai, mas pegou coisas de Mallory, ai, mas adaptou alguns arcos de Mallory. Horrível que adaptação. Poder. Foi uma coisa ou outra, foi tipo uma passagem ou outra do livro. Nossa, Bird Box Barcelona comparado ao primeiro Bird Box, a gente até olha pra aquele primeiro e fala, nossa, que obra-prima. Porque esse daqui foi detestável. Desculpa, gente, eu não gostei. E eu já deixo claro isso daqui no começo, porque eu vou falar tudo de errado que rolou nesse filme. Mas antes de começar o vídeo, é importante eu destacar que se você gostar do conteúdo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos vídeos de séries e de filmes, eu falo muito sobre isso aqui. E claro, deixa o seu comentário lá embaixo. Gostou? Não gostou? Quero saber o que você tem a dizer. E o porquê você gostou e também o porquê você não gostou. Eu gosto de coisas um pouco mais descritivas, que falem o motivo. Então coloca o seu motivo pra gostar ou desgostar lá nos comentários. Então tá, esse filme já começa mostrando um pai e sua filha andando de patinho juntos ali, num local abandonado. A cena é muito bonitinha. Foi um começo bem promissor. Na minha visão, eu fiquei até, tipo, animado em ver mais uma jornada ali de sobreviventes. Então falei pra mim mesmo, nossa, vamos ver mais um filme igual o primeiro, mas ao mesmo tempo vai ser uma outra perspectiva. Podem ter novos desafios, novas descobertas. Era uma visão legal a princípio, a gente já começou vendo ali esse pai e essa filha sendo atacados. Só que eles foram atacados por cegos. E aí o Sebastian, que é o pai dessa menina, ele não mata esses cegos. E aí a gente descobre um pouco mais pra frente no filme que ele só não mata porque esses cegos não iam poder ver a verdade dos tais monstros. E eles nem estavam com medo dos monstros, eles realmente queriam capturar pessoas. E essa menina nem vivatava. E eu descobri isso na segunda cena do filme, gente. Não foi difícil de descobrir. Foi uma reviravolta tão previsível, gente, tão previsível, que na cena seguinte a isso eu já falei, Opa, tô sentindo uma reviravolta chegando. Tanto que o Sebastian encontra alguns sobreviventes andando na rua. Ele manda essa tal filha dele se esconder. Ele entra ali numa garagem de ônibus onde esses sobreviventes estão sobrevivendo, né? Criaram ali um local, um abrigo seguro. E enquanto ele tá comendo à noite, olhando pro cara que cortou os olhos, eu falei pra mim mesmo, Nossa, ele tá comendo super de bolsa enquanto a filha dele tá do lado de fora. Tem alguma coisa aí? E realmente, gente, eu falei pra pessoa que tava do meu lado assistindo comigo assim, Quer ver que a filha dele tá morta? Ele tá vendo só uma alucinação? E era isso mesmo. Então, essa reviravolta não me pegou de maneira alguma. Só que assim, a próxima reviravolta que foi quando tudo anoiteceu e ele entrou dentro do ônibus, sequestrou o ônibus com várias pessoas e ficou correndo ali com o ônibus, tentando sair daquele local, daquela garagem de ônibus pra fazer as pessoas olharem pro tal monstro que mataria elas ou que faria elas se matarem. E essa cena do ônibus foi um horror, gente. Não teve tensão, não teve emoção, não teve absolutamente nada. A cena até que foi bem dirigida por um certo ponto, sabe? A forma com que o ônibus foi correndo, bateu no outro, no outro, no outro. Enfim, teve ali uma construção do cenário pra tornar a cena um pouco mais frenética, mas a emoção que a cena deveria passar, ela não passou. E o Sebastian faz ali as pessoas que estavam dentro desse ônibus olharem pra criatura, uma pessoa corta o pescoço com vidro, outra pessoa ali coloca a cabeça na roda do ônibus, a outra pessoa se taca fogo e faz explodir o ônibus inteiro com os outros sobreviventes que estavam lá dentro. E o Sebastian vê a alma saindo do corpo dessas pessoas que se matam. E ele é uma das pessoas que conseguem olhar pros tais monstros e ele não morre, ele não se mata. Só que ele é meio doido, porque ele vê umas almas saindo do corpo como se o anjo estivesse capturando a alma das pessoas. Coisa que não faz sentido algum, sinceramente. E aí o filme começa a intercalar o passado com o presente, o passado com o presente, o passado com o presente. É uma cena aqui, uma cena ali, uma cena aqui, uma cena ali. A montagem é muito mal feita. O ritmo do filme se torna muito desigual. A cena do metrô poderia ser muito boa. Aquela cena lá que as pessoas começam a se matar, né? Ele tá ali na empresa dele de energia eólica. Ele sai correndo pra buscar a filha na escola, só que aí caem no carro dele. Aí ele desce pro metrô pra tentar pegar o trem ali. Só que aí o monstro vem pelo cano, várias pessoas começam a se jogar no trilho enquanto o trem tá vindo. E ele tentando sair da situação. Ah, ah não, não, não! Ah, gente! Ah, gente! Em vez dele ir pro canto, tentar correr pelo canto, enquanto as pessoas estavam tentando se jogar, ele tenta só entrar na multidão. É muita burrice. Muita burrice. E essa é só uma das primeiras burrices do filme, porque tem mais burrice pela frente. Um pouquinho depois ele consegue chegar onde ele queria, resgata a filha, vai até ali a mulher. Só que assim, gente, a mulher vai atravessar a rua e em vez dela olhar pros dois lados porque está acontecendo um caos ao redor, o mundo está caótico, ela já tinha visto isso, ela olha só pra um lado e atravessa a rua como se nada estivesse acontecendo. Daí ela é atropelada e morre. E foi um atropelamento que nem emoção deu, a gente nem conhecia a gente não sentiu nada. Não, ficamos chocados. É difícil ficar chocado. Você tem que ser muito emocionado pra sentir alguma coisa nessa cena, porque, sinceramente, a cena não chega a assustar e a cena não te traz emoção. Se no mundo normal eu já olho quatro vezes pro lado pra atravessar a rua, com medo de uma bicicleta me atropelar, porque eu já vi atropelamento por bicicleta, num mundo caótico, eu sei lá, nem atravessaria. Falaria, amor, filha, vem, vem, vem que mamãe não vai atravessar não. Ah, gente, é muita burrice. E depois desse flashback voltamos ao presente, onde a gente vê que o Mário Casas faz parte de uma seita que quer que todos se matem pra eles encontrarem os anjos, porque essa seita acredita que esses aliens, que são de outro planeta, eles são aliens, na verdade são anjos, e esses aliens podem se passar por outras pessoas, fazendo você ficar bitolado, maluco, ouvindo coisas. E acaba que o Sebastian encontra outro grupo de sobreviventes. E esse grupo de sobreviventes tem uma garotinha alemã super fofa e ele vai matar esse novo grupo de sobreviventes quando ele tiver a oportunidade. Então ele quer aos poucos ir matando esse grupo pra assim ele cumprir a proposta dele na Terra, que é fazer as pessoas encontrarem os anjos. Ai, gente, esse rolê da seita foi a gota d'água pra mim. Não tava descendo, intragável. Quem foi a pessoa que pensou, ah, vamos pôr um maluco de uma seita pra matar pessoas durante o filme e colocar ele como nosso protagonista? Isso vai dar muito certo. Nem pra construir o personagem direito. Deveriam ter mostrado o passado dele e tornado ele o que ele é. Isso seria muito mais chocante e muito mais impactante da gente conhecendo o passado e a gente criar um apego emocional com ele por conta desse passado do que em si só ficar jogando flashback. Esses flashbacks não têm o timing certo. Esses flashbacks não se encaixam bem com o resto do que tá acontecendo. Então é muito difícil a gente se importar com os flashbacks. É muito difícil a gente se importar com o Sebastião, com a família dele. A gente não se importa com ninguém. Diferente de Bird Box que a gente criou um apego pela Melody. Ela é uma personagem que desde o começo a gente entende quem é ela. A gente entende os problemas de vida dela. A gente gosta de acompanhar a jornada dela pra tentar salvar os filhos dela. Então é uma personagem que foi bem construída. Poderiam ter tornado o personagem do Mario Casas um mocinho no começo pra tornar depois ele um vilão. Seria muito melhor essa construção. Mas eles optaram pelo caminho de Oi, presente, flashback. Presente, flashback. E quanto mais o filme avançava mais ranço eu pegava do Sebastião. Não conseguia olhar pra tela. A gota d'água pra mim foi ele cortando as tiras dos cachorros pros cachorros fugirem, pros cachorros morrerem, pra todo mundo ao redor começar a ficar meio paranoico. E os trouxas ali tudo acreditando que o Sebastião ia levar eles pra um lugar com o gerador. Que o Sebastião ia levar eles pra um lugar seguro que a menininha alemã voltou pra ele porque só ele falava alemão e entendia ela. Ninguém ali entendia. E ela tava procurando a mãe dela que tava perdida. No final do filme ela até consegue encontrar essa mãe. Mas depois a gente fala do final do filme. E assim, quando eu achava que a burrice do filme já tinha acabado ele vai lá e me surpreende falando não acabou vai ter mais burrice calma aí porque a gente vê os cachorros se soltando o caos começando no meio da rua os monstros aparecendo e um dos carinhas ali desse grupo de sobreviventes acaba ouvindo os cachorros latindo e tira a máscara e vê que não tinha nenhum cachorro na frente dele. O sensato seria o quê? Ele ter colocado a máscara de volta e voltado ali a ficar com os olhos vendados. Mas não. Ele vê que as folhas tão subindo as folhas tão levitando coisa que acontece quando os monstros estão aparecendo e ele olha pra trás. Se isso não é pedir pra morrer o que seria pedir pra morrer? Porque, gente é muita burrice. Não me desse o roteiro do filme não me desse as ações dos personagens porque qualquer pessoa com cérebro que já tá sobrevivendo há muito tempo não faria uma burrice como essa. E o Sebastian fez os cachorros serem mortos então eu só via minha mão na cara dele eu queria socar ele eu queria acabar com ele porque mexeu com o cachorro mexeu comigo. Nossa, gente eu tava com uma raiva descomunal desse personagem descomunal. Aí tá bom esse grupo aí de sobreviventes consegue mais um local pra ficarem ali um tempinho, né pro carinha velho se recuperar ele foi mordido pelo cachorro quando o cachorro acabou vendo um monstro lá então ele foi mordido tava sangrando eles precisavam de um tempo pra parar encontrar um local o Sebastian e o Otávio e companhia foram revistar esse local pra ver se tava tudo fechado pra eles ficarem ali um momento tranquilo só que o Sebastian enrola o Otávio aí vocês me perguntam mas assim, Matheus como o Sebastian enrola o Otávio fumar a pucabe pensada foi alguma coisa mirabolante? Não foi uma janela aberta aí vocês me falam mas Matheus uma janela aberta o vento não estaria batendo forte igual a gente vê nessa imagem o vento batendo super forte porque eles estão num local alto é gente tava batendo um ventão super forte mas mesmo assim o Otávio não ignorou tipo assim vento forte janela aberta não deve tá fechada deve tá batendo no vidro refletindo no vidro entrando o vidro faz entrar super normal né gente ele tira a máscara e aí vem o monstro e acaba se fodendo morre né ele se mata dando várias facadas ali no estômago e o Sebastian se sente super culpado ai essa morte blá 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 e é nesse ponto que a Claire percebe que o Sebastian é um traidor que ele tá fazendo as pessoas morrerem nossa uau que descoberta ah nesse meio tempo o casal também é pego pelos monstros porque aqueles discípulos da seita acabam fazendo eles caírem e os dois tiram a máscara pra um ver o outro antes de morrerem e ficou por isso mesmo de todas as mortes toscas durante esse filme essa foi a menos tosca porque eles simplesmente tiraram a máscara pra ver um o outro tipo foi uma morte que fez sentido por um lado diferente de outras mortes que foram idiotas o roteiro inteiro desse filme é idiota porque a idiotícia traz idiotícia pras coisas caminhar que se você pensa no mundo real não aconteceria ai como se já não bastasse eu tá puto da vida com o filme com o Sebastian com o personagem do Mario Casas ah Mario Casas você é um bom ator mas esse personagem é horrível muito mal trabalhado muito mal escrito ai que vilão podre o filme tenta dar uma redenção pra ele tá nesse final pra falar pobrezinho ele só tornou que ele se tornou por conta das advertências da vida ai a vida é muito difícil nós vemos o flashback dessa filha aí do Sebastian olhando pro monstro o Gassas aceita que fez ela se matar é olhando pro monstro né então ela se jogou ali do prédio e consequentemente o Sebastian olhou pro monstro pra salvar a filha dele acabou ali se conectando com o monstro esse monstro era um anjo que a filha dele tava ali presente ainda com ele numa imagem feita pela própria cabeça dele a filha não existia o conceito inteiro desse filme é surreal não faz sentido algum e a representação dessa menina foi tão cuzona o filme inteiro foi tão FDP o filme inteiro que é difícil a gente simpatizar com a morte dela tipo sentir algo na morte dela como eu disse o filme é tão mal construído que é difícil a gente sentir qualquer coisa aqui não é um filme que faz a gente ter emoção como primeiro fazer a gente sentir é um filme que gera raiva gera indignação gera desconforto e não é proposital eu sinto que não é proposital porque as cenas a forma com que as cenas são construídas a trilha sonora das cenas a emoção do ator era pra ser uma cena muito impactante pra nós do público mas não acaba tendo esse efeito com a gente como eu disse só pessoas realmente emocionadas vão sentir algo e pra completar toda essa merda que a gente já tava vendo até esse ponto é a gente ver o líder da seita porque tinha que ser um velho e tinha que ser um velho com um carimbo de seita na mão pra mostrar que ele era o líder que ele era o fodão ali da seita é isso aí ai gente que pataquada e quando o Sebastião fala eu tenho que enfrentar eles pra que eles não subam já que elas estavam ali subindo no teleférico pra conseguir ir até aquele castelo que era seguro que a menina alemã falou que a mãe dela foi e elas acabaram se perdendo e eles precisavam ir pra esse local seguro enfim aí o Sebastião fica todo ai minha redenção agora porque agora eu vou ser do bem fez um monte de cagada matou 300 mil pessoas mas queria se redimir e salvar duas oh pobrezinho gente que redenção e pra me redimir ainda mais eu vou lutar com esse vilão horrendo aqui que é o líder da seita eu vou destruir ele ai mas minha filha fantasma vai aparecer vai subir num carro em chamas e começar a pegar chamas na minha cabeça o que isso representa ninguém sabe o porque que ele realmente começou a ficar doido ninguém sabe ai trauma ah gente não engulam isso tá dessa resolução de ai o foi o trauma vamos deixar no ninguém sabe que é menos feio daí começa a lutar o líder da seita com o Sebastião os dois começam ali a ficar perto do carro em chamas o Sebastião enfia aquele troço de sustentação de obra dentro da filha depois a filha se transforma no próprio líder da seita é ele coloca esse líder ali meio que grudado com o carro em chamas e ele não pega fogo ele não pega fogo o carro está em chamas e ele não pega fogo nem o cabelo pega fogo nada acontece simplesmente fogo ah nessa realidade ele não queima gente calma ai enquanto isso a Claire está subindo ali para pegar o teleférico e ai um degrau da escada acaba quebrando e ela acaba segurando a Ana com uma mão só nossa muito guerreira ai você olha para o braço dela nem força ela está fazendo gente o amadorismo nesse filme estava num nível absurdo porque nem força ela estava fazendo ela simplesmente puxou a garota como se fosse uma coisa normal como se ela tivesse força você acha que ela tem cara que fazia crossfit ela não fazia crossfit dai a Claire chega ao topo do teleférico tenta ligar ele para eles irem lá para o castelo no final só que assim está sem energia e ela tem que chamar o monstro para fazer a energia funcional para o teleférico funcionar então ela chama o monstro para aquele local o teleférico começa a girar lá embaixo o Mário Casas e o líder do culto estão lutando um enfiando a estaca no outro isso ficou bem estranho de ser falado mas um enfiando a estaca no outro e o Mário Casas sofrendo estava doendo nele mas estava doendo no outro também e ficou mais estranho ainda e ele continua enfiando nesse cara da seita e no final das contas esses dois bosta morrem graças ao bom Deus Deus é bom Deus é muito bom Deus é justo tanto que eu até fiquei me perguntando o filme inteiro mas nossa acredita tanto que esteja um anjo acredita tanto em Deus mas parece que não leu a bíblia que não pode se suicidar que não vai para o céu quem se suicida então a alminha nem deveria sair do corpo ai cara você é um falso pagão você é um falso crente religioso sei lá esse rolê do fanatismo religioso nossa é complicado nesse filme gente complicadíssimo e o filme acaba com a Claire e a Ana conseguindo entrar no teleférico elas chegam lá na base de cima e tem um povo do governo de exército enfim pesquisadores trabalhando em uma possível cura nós descobrimos nessa base rapidamente que essas pessoas crentes ai doidas são chamadas de videntes por esses pesquisadores e o DNA deles foi alterado depois de um grande trauma que eles tiveram e eu só fiquei me perguntando puta que pariu o mundo inteiro teve trauma e o trauma fez as pessoas ficarem bitoladas e malucas e muda o DNA delas sendo que o mundo inteiro deveria estar mudando o DNA porque muita gente perdeu gente importante gente que valia a pena e não se tornou maluco não se tornou um degenerado ai explica essa merda ai 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 e eu até fico me perguntando como criar esse local seguro em Barcelona quem foi a primeira pessoa que pensou nesse local pra construir esse local ninguém morreu porque tem um monte de gente viva ali aparentemente e como esse local era equipado com um monte de coisa de genética equipado com portas ali pra trancar um aparente monstro que tem dentro de alguma sala ali um vidente tá ali preso na cadeira e tá usando o sangue dele pra também tentar as tetes da Sakura e ele queria ver o monstro porque ele acredita que esse monstro seja o grandioso monstro ali que vai salvar todos uma loucura gente até agora eu tô pensando como conseguiram construir uma porta compensada como conseguiram capturar o monstro isso vai ficar com um terceiro filme que sinceramente eu fiquei até sem vontade de ver eu sei que Mallory vai ser produzido pela Netflix tô empolgado em ver esse Drabulock de volta mas fizeram um terceiro filme focado nesse povinho aí desse Barcelona ai eu passo vocês devem ter percebido da minha insatisfação com esse filme né mas me conta aí o que vocês acharam concordam com o que eu disse não concordam na minha visão nada nesse filme se salva nem fotografia nem ambientação nem atuação mesmo porque os personagens às vezes eram vazios demais os atores pareciam que não se conectavam com seus personagens acho que a melhor forma de assistir Bird Box Barcelona é de olhos fechados ou nem assistir né mas era assistir pra falar me conta aí a sua opinião clica no like que é muito importante se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries e de filmes grande beijo pra todos e tchau